E tá maluco, rapá. Tá maluco? Vai se fuder, porra. Aí, não dá. O Marco Brás, Cerejeira não sei o quê. Vai ser, é, do eleitor. Ah, 22, do, do, do. E nós lá, se fudendo. Porque o treinador que ele falou, sabe o quê? Se sair, eu sair também. Foi que eu mando o cu, Marco Brás, filho da puta. Caralho, não tá dando, time. Que isso, mano. Aí eu vou fazer vídeo? Ah, o pôzinho tá com cima com o Dominec. Norteio, o elenco mais caro da América, do Sul. Jogado na mão de um jagunço desse. Que não sabe posicionar jogador. Que não sabe... Filho da puta. Marco Brás, que isso, mano. Você pensa que o Norteio tá aqui brincando. Fazendo... Norteio é puto vendo o jogo do Flamengo. Norteio fica assim, do jeito que eu tô. Puto. O Gustavo Henrique, igual... Parece até um fantoche. Sai do lugar, porra!